Música Foram lançados nesta segunda-feira os programas de proteção à maternidade e fortalecimento de vínculos familiares no estado do Rio. Uma parceria com o governo federal, municípios e a sociedade civil. O programa Mais Brasil, uma iniciativa federal, teve representantes das cidades de Campos e Miracema presentes, manifestando apoio à iniciativa. A importância do Mães do Brasil é o olhar para a maternidade a partir dos direitos humanos. Nós, enquanto gestores, estamos já acostumados a olhar a maternidade numa perspectiva da saúde. Mas a maternidade é muito mais complexo, pressupõe o atendimento a toda uma família, porque aquela mãe, ela não está ali sozinha, é uma criança que vem aos braços dela e aquela criança, ela precisa de todo um amparo, um amparo familiar. E é por isso que a gente está agora tentando, a partir dos direitos humanos, ter um olhar transversal, multissetorial para o cuidado da maternidade. Esse programa do governo federal, que nós vimos hoje aqui, essa entrega, ele tem essa intenção, esse objetivo de ajudar as famílias nas suas dificuldades. O programa não quer invadir a vida dessas famílias, mas colaborar naquilo que essas famílias não possam fazer por si mesmas. Combater o aborto e valorizar o direito à vida. A ideia é ter políticas públicas que sejam de Estado e que tenham o respaldo dos governos federal, estadual e municipais. Tudo para fortalecer as famílias, o direito ao viver, com apoio à sociedade, aos estudos, ao conhecimento. O aborto, ele na verdade é um eufemismo, é uma tentativa de suavizar uma palavra que é justamente assassinato do bebê no ventre da sua mãe. A vida humana começa na concepção, isso é uma evidência científica, ou seja, a ciência atesta que a vida começa na concepção. Então, a qualquer tempo que se tirar aquela vida, isso é um assassinato, isso é um homicídio. A diferença é apenas o momento da execução. No caso, o homicídio extrauterino é aquele que está tipificado no artigo 121 do Código Penal. O homicídio intrauterino é justamente o que chamam convencionalmente de aborto, mas como disse, o aborto é uma tentativa de suavizar a linguagem, né? Então, o aborto é assassinato de bebês. A família, ela, de fato, é uma escola de cidadania, como bem disse o Dom Antônio Augusto. A família é o santuário de vida. Então, sem dúvida, se nós pensamos em defesa da vida, nós também temos que pensar na defesa da família. Segundo dados do governo federal, o Brasil tem 67 milhões de mães, sendo 18% delas com menos de 19 anos. 31% criam os filhos sozinhas e 46% trabalham. Em 2020, o Brasil registrou alta acima de 30 anos, dados do IBGE, mas ao mesmo tempo aponta que a gravidez na adolescência diminuiu no país. Com certeza, esses números, eles nos levam à reflexão sobre o trabalho voltado às famílias, sobre o trabalho voltado à qualificação profissional dessas mães, muitas vezes chefes de família. Por isso que o governo federal tem tantos programas que eles dão uma atenção diferenciada às famílias chefiadas por mulheres, porque realmente elas precisam carregar ali todo um trabalho de desenvolvimento, porque, infelizmente, os dados nos mostram que os pais têm sumido. Fortalecer a mãe, zelar pela vida na maternidade, com cuidado integral. Isso só pode acontecer quando o poder público tiver programas sociais. Nos últimos tempos, um homem tem sido deixado de lado, que é o ponto central na formação do ser humano. É a família. Sem ela, não se pode ter uma boa estrutura para a vida. É na família que as pessoas são formadas no sentido da cidadania, de ser pessoas que têm em mente o próximo, aquele que necessita da sua colaboração, de unir esforços para o bem da sociedade. Então, a família é a primeira escola de cidadania, daí a importância dela. As políticas públicas, elas precisam, ou pelo menos precisariam ser voltadas para as famílias. É ali que nós nascemos, eu não sei de uma família que nós fomos educados, criados, que aprendemos que a vida tem suas contrariedades, mas também aprendemos como vencê-las. Então, a família é a célula mater da sociedade e, por isso, ela precisa ser muito valorizada e também ajudada. A família é a célula mater da sociedade e, por isso, ela precisa ser muito valorizada e, por isso, ela precisa ser muito valorizada.